Música De uma forma tão coragem Percebi o quanto fui incapaz De encarar a vida de freio De viver realidade pura e simplesmente E acabei me trancando em um mundo Tão estreito e tão profundo E criei um novo tipo de realidade E me entreguei a uma falsa forma de amor Por alguém que não te ama Alguém que só te faz feliz na cama Por alguém que não te ama Alguém que só te faz feliz na cama Ainda sou aquele cara Ainda sou aquele cara Ainda sou aquele cara Que acredita Por alguém que não te ama Alguém que só te faz feliz na cama Por alguém que não te ama Alguém que só te faz feliz na cama Ainda sou aquele cara Ainda sou aquele cara Ainda sou aquele cara Ainda sou aquele cara Que acredita No amor Alguém que só te faz feliz na cama